A galera que tá vendo aqui o vídeo, só pra situar aqui a lecada aqui nos acontecimentos. Tô jogando com... Eu tô gravando há muito tempo, meu filho. Já é o décimo quinto vídeo, só hoje. Eu estou quase há um mês sem postar. Vocês podem me dar uma... Pô, tô jogando com o Call Live que tá resmugando chato pra caceta. Ornetão maravilhoso, vaguinho. E a Carol Linda, que é a nova, entre aspas, player da BD, que já foi anunciada há um tempo, mas é linda que tá a primeira vez aqui jogando comigo no canal. Então, por favor, modos, meninos. Isso é louco, velho. É Carol, você é gostosa. Eita, pô! Caralho, vagão, varão. Tia, já percebeu que você se diverte muito mais jogando R6 do que o Fortnite? É porque o Fortnite eu tô jogando sozinha, cara. É, jogo de... Mano, alônia, não gosto aí. Jogo de criancinha, sim. R6 é bala na cara e cara na bala, tá ligado? R6 é jogo que vai ser proibido. É, porra? Então... Ah, Sofia tá em cima. Tá vindo, tá indo pra trás de todo mundo. Tá vindo, tá indo pra trás de todo mundo também. Carol, eu vou te dar um prêmio. Mano. Que isso, viadinho. Vou dar o prêmio pra Carol. Eu pensei que eu nunca encontraria uma pessoa que faria isso, mas eu encontrei. Ah, que que é eu? Mentira, tio. O quê? Você consegue falar mais palavrão do que eu, você tá de parabéns. Compras e fecha! muito bom cara ah o cara não sabe de onde ta sendo marcado, que se dane vai tiltar meu irmão? ai o tilted man que gente ban? que gente ban? a gente ta aqui atacando? não sei mais podia falar né? você esta atacando mas é só olhar a cor a cor e a ordem do ban só olha a figura ali a figurinha ali tá vendo? duas espadas e atacando ali a torrezinha e a defesa a gente ta atacando boa! é isso ai mano olha esse uniforme o cara brilha mano tácmado O que é essa? Aff... Caralho, usou como bitch Tem mais aqui, ó... Não, aqui... Ai, não vai tá na minha frente, não! Tem cara aqui, ó... Tem mais... Nossa, só pega e pega na ponta... Nossa, tem aranha! Tudo morra, filha da puta! Cara, que grito foi esse? A minha irmã me deu um susto aqui! Olha aqui, tem outra pessoa aqui! Oi, Pedro! Pera aí, gente, sai daqui, vai embora! Não, vamos revetir sua live! Meu fake! Meu fake! Ai, já acabou de... O que você tem? Sai daqui! Eu não vou dar, cara! Ele vai vir! Eu quase tá com o bote! Vai embora, Dominique! Tá com o bote? Não tô com o bote, Dominique! Como é que você tá tendo caso? Tem cara na boca! Peguei! Vem cá, não morre não, Pedro! Eu vou fazer um cruzinho, Pedro! É... Ai, é um dunk! Cuidado do seu... O maldito dunk! Eu vou te curar! Caraca, olha a voz da tradução disso! A mulher gritando! Você ouviu? Eu ouvi! Caraca, a tradução dessa mulher, cara! É, claro! É uma brincadeirinha! Pera aí, é brasileira essa galera? Bro, não posso fazer nada, velho! Calma, tio! É... Bro... Esse é aquela escada ali, o aviso do portal! Jantar até nem! Pera aí, gente! Pera aí, gente! Vão se fuder! Vão se fuder! Vão se fuder! Vão embora! Vão embora! Vão embora! Vão embora! Nossa, dei dano ainda! Dois cappos que eu dei dano! Só sei que aprender é comigo, cara! Dá licença! Vai lá, aproxima lá, aproxima lá! Confia, confia! Vai entrar, Charlie! Vai! Entro! Entro, trofeo! Aqui, tá! Tô mirando! O que eu posso fazer? Ele pegou o Defuser já? Pegou! Vai plantar! Ah, então pronto, tem que falar essas porra, Domenico tá aqui atrás, eu não sei o que fazer da minha vida. Domenico não é uma alienação, né? Mano! Cala a boca, Domenico, vai embora, Aninha! Oh, oh, oh! Oh, tem aquilo selado! Fala! Xixi no Playstation? É real. Como é que vocês sabem? Xixi no Playstation. É, agora a gente vai tentar ligar. É tipo, real. Porque eu não sei. É real. Xixi, tinha tipo uma poça em cima, uma poça embaixo. Xixi no Playstation? E só pode se doer porque tá alto, né? Mas não tá com cheiro. Porque eu já limpei, passei perfume. Tá com cheiro de xixi. Agora a gente vai ver se tá funcionando. Legal, né? Ligado o peito ali, então. Aqui, aqui, aqui. Opa! Olha o Hornet, gritando. Uhum. As bytes não tá funcionando aqui, tio. Uou. Mata o Clayton e o Ra. Mata o Ra. Vai, 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 vai tem no touro rapaz explosão do meu lado aqui vem só um vivo tropa é possível que o vag me passou cara vai carol vai carol carol to miado carol eu também me não tô não a coroa de uma vara certeza a hora para a direita ouro nossa que bala o cara aí cadê você cadê tu vai voar tá vendo baixinho e olha isso Mãe, como é que você começou baixinho? É como mudar o volume, cara. Ele começou muito lá de longe, cara, de cima do morro. Deixa eu ver se tem um áudio aqui que é tão grande assim. Ah, fora que meus áudios estão estourados. Tô ouvindo o cara aqui em cima. Matei a Hill! Ah, eu vou cair aqui de novo, gente. Dane-se. Sabia. Dá cara. Dá cara pra mãe. Cadê a cara? Batei dois! Ah, que eu batei dois! Uma bala só. Tadinho. Um shot to kill. Salsicha cracuda. Drone escada pi ali. O cara tremei na base. Se não tiver liga, ele perdeu. Não, mãe. É, perdeu. Calma, o que é isso? Ele não confia no ai-queda? Não, mas... O cara tá fazendo! Deixa o moleque jogar. Tá ruxando. Vai ganhar, vai ganhar. Ganhou já. Ganhou. Mano, mas ganhou seríssimo. Ganhou brabo. Ganhou brabo. Ganhou brabo. Ganhou brabo, porra! Ganhou o que é isso? Ah, mano, o que ele fez? Não! Só tinha uma parada toda. Não, é que tipo... Ah, velho. Não faz sentido, velho. Era pro cara tentar plantar e ele foi rushar num cara de 12. Isso mesmo, tem que aproveitar. Exatamente, cara. A gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar. Como é que é o nome? O Contra Strike. Contra e o Strike. Contra e o Strike. Contra e o Strike. É o Contra e o Strike. Aquele... É o Contra e o Strike. Ah, não. Começa com isso, não. Não começa com isso, não. Na última vez que eu joguei com você... Ai, ó. Foi tu mesmo, né, Live? Tu e o Hugo. É tu mesmo. Você é o maldito. É, live não dá, não. Você é o maldito. Não, peraí. Não, peraí, peraí. Ô, Charles, você já... O Hornet se apresentou direito pra você? O quê? Ele nunca se apresentou, né, pra você, pelo vídeo. Tá bom. Abaixa o volume aí. Daí uma Hornet. Eu vou de Hornet. O Hornet. Agora as Hornet. De Hornetão. Agora a Hornet. Agora a Hornet. Trino individual. Trino individual do game, mesmo. Você não tava, Hornet? Um dia que o cara botou uma Hornet... Ah, eu, eu, eu. Então, cara, eu falei pra você que tá aí com teu grito, velho. Peraí, eu tenho que achar. Eu não lembro de ter a moto, cara. Eu não vou achar. Tem um cara, tem que... Esse niso... Falei contigo. Cuidou o banheiro, tem um. Cuidou o banheiro, tem um? Tem, não. Porra, que susto. O bombe da esquerda traz o bombe. Ah, impressionante, cara. Ah, não, cara. É, Cherry Gun. Porra. Não deu pra isso. Amigatório, Cherry Gun. Satisfação, é. Satisfação imensa. Ridículo isso daí, cara. Eu só tomo cada bala. Cadê? Cadê? Valeu, Cherry. Valeu, satisfação, meu anjo. Vai, fala aí. Vem, 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 vem. Se não me carregar pra diamante. Ah, ninguém vai de ganhar... Não, não, não. Pra Champion, né? Como é que é? Champion. Champion. Champion o que? É roxo? Roxo não, é rosa. Ah, é rosa? É rosa. Ah, bonitinho. Ah, eu quero. Minha cor preferida é preto também